Ao que parece, Nego Di ainda não superou Juliette, hein? Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, ele voltou a falar da cantora. O humorista chamou ela de chata e ainda disse que ela só ganha o Big Brother por causa de vitimismo. Nego Di ainda afirmou que a Globo manipula tudo. Confira logo mais o corte e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Aí eu pensei assim, cara, as pessoas existem em perfis de canceladores. Tem um cara que é chato, que ele vive para aquilo ali. Ele está no teu perfil enchendo saco, ele está no meu... Ele não tem o foco. Não, ele quer encher a porra do saco, quer incomodar. E tem o cara que tem inveja, porque ele pensa que eu sou foda e estou aqui. E aquele cara é um escroto e está com dinheiro e está trabalhando e tem um podcast de sucesso. Ele está com raiva. Tem o cara que também te vê falando alguma... A gente vai na onda também. Tem o cara que vai no efeito manada, que ele não via o BBB, mas perguntava para ele. Ah, Carol. Não, Carol, eu odeio. Mas por quê? Ah, eu odeio. Fala com as coisas lá. É, não. Ela é escrota. É. Aí, porque está todo mundo odiando. Aí a Juliette... Não, eu amo. Para se enturmar, né? É, eu amo porque a Juliette todo mundo ama. Teve uma época que era um absurdo tu não seguir a Juliette. Os caras me falam, ah, tu não segue a Juliette por quê? E eu, cara, porque eu não fui amigo da Juliette quando eu morava com ela. Você agora? Agora eu não quero, não tenho nada contra, mas tipo assim, ela lá, tomara que continue fazendo sucesso. E eu aqui. Eu acho também ridículo os caras que saíram de lá, falavam mal da Juliette junto comigo, aí viram como é que estava aqui fora o cenário. Ah, não. Mudou de opinião. Opa, a Juliette, errei contigo. A Juliette era chata pra cacete, mano. Desculpa um caralho. Eu tinha que ter xingado mais ela. Eu tinha que ter xingado mais. Eu perdi a oportunidade de xingar ela. Agora eu não vou encontrar mais. Mas se eu encontrar, eu vou xingar. Ela é chata, cara. Ninguém aguenta morar com uma pessoa chata. Eu morava com a Juliette. Não tinha possibilidade. Que nem tu briga com uma pessoa na rua, tu vai pra tua casa. Não, eu morava com a Juliette, cara. Imagina morar com a Juliette. E por que virou a chave da galera? Porque no começo ela não estava com essa moral toda. Cara, eu acho que foi um lance muito do vitimismo, velho. Tem a jornada do herói. Ela cumpriu certinho a jornada. Aquela coisa de... É, de ser humilhado, de não sei o quê. De ser coitadinho. Só que ela provocou essa humilhação. Sabe o que ela fazia? Enchia o saco, enchia, alfinetava. Aí o cara tira o pé. Pô, se você não gravar, não vou brigar. É mina, não sei o que. Tem um monte de coisa. Aí daqui a pouco tu estoura, velho. Tu não aguenta mais. Aí tu vai pra cima e ela deixa, tá? Vai. Aí ela fazia tu te perder. Perdi o controle. Aí ela se encolhia. Aí a Globo gosta de novela, né? Aí eles pegam o cortezinho dela ali chorando no quarto. E todo mundo riu antes. É, não. E daí 19 pessoas rindo na cozinha. Mas como é muita gente, tu nem sabe se tá todo mundo ali. Aí ficava um negócio... Pô, a galera toda se divertindo na cozinha rindo da Juliette que tá chorando no quarto. E não tinha nada a ver uma coisa. Nada a ver, velho. Nada a ver. Só que juntando você fazia a historinha. Mas a Globo em novela ninguém pega eles, né? É meu, né? É. Cara, aí quando eu saí, eu sou muito louco. Mas você tinha essa consciência de que você ia ser transformado num personagem? Não. E que você não tinha controle? Não. Na minha cabeça... Cara, eu pensava assim... A nossa galera pensava assim... Se os caras tão vendo como realmente tá acontecendo... Cara, a gente tá certo. A gente tá do lado certo. Entendi. Entendeu? E eu acho que é o que todo mundo pensa, né? É claro. No final das contas, cada um tem a sua versão. E cara, lá dentro a gente não tem como ter noção. Mas tipo... Aqui fora, quando eu comecei a analisar... Porque eu pirei nesses bagulhos. Eu sempre fui um cara louco por teoria da conspiração e essas... Tipo, experimento humano, essas coisas assim. Não. Porque é um experimento humano, né? Eu sempre fui louco por essas paradas. É. E eu participei de um bagulho assim. Então eu comecei a ver tudo. Cara, os caras tinham sonoplastia. Tipo assim... Aparecia um nego de música fúnebre. É mesmo? Isso induz o cara que... Na Globo, né? Isso induz a senhora que tá em casa pensar assim. Tá, esse é do mal. É, claro. É assim que funciona. Porra. Por mais que eu estivesse fazendo uma coisa legal, esse é do mal. Aí aparecia a Juliette, Gil, aquele grupo, música circense. Eles falando mal dos outros, combinando votos. Aí, como você é engraçado. Sabe? Nossa. O Chaves. Vou te dar um exemplo do Chaves. Cara, o Chaves... Porra, eu sou muito fã do Chaves. Mas tinha horas que ele enchia o saco, né? Que era muito burro, cara. Cara, o cara fica... Cara, não. Esse cara tá me enlouquecendo. Ele tá sendo vilão e não. Ele era um herói. Ele tá fazendo uma coisa, cara, que enche o saco. Qualquer um convivesse com o Chaves, não ia ter paciência. O cara ia enfiar a mão na cara. Por isso que o Seu Madruga batia nele. Só que daí botava uma musiquinha legal. O Chaves ficava de rá, 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 legal. Entendeu? Entendi. Então, era isso que os caras faziam. Aí tu imagina o cara conviver com uma pessoa que é chata o tempo todo. Aí tu fala um negócio e a pessoa... Então, eu acho que quando a galera fala de manipulação, é isso. O T-Nino O T-Nino O T-Nino O T-Nino O T-Nino